Olá gente linda do meu Brasil, eu sou JP e você está no canal da JPL Brasil Antes de mais nada vou pedir uma gentileza, um favor, se inscreva no nosso canal Ajude esse canal a crescer ainda mais, dê o seu like, comente, participe Hoje vou passar para vocês a revista Abelha Rainha, olha que legal A revista Abelha Rainha do terceiro trimestre de 2019 Ela vale para os meses de julho, agosto e setembro Então a revista 3 de 2019, julho, agosto e setembro E logo em seguida vou passar também em outro vídeo o encarte do revendedor Que são promoções exclusivas para o revendedor Então não perca tempo, venha para a JPL Brasil, porque aqui é a sua casa Fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto